E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é www.livrarialessandrosantana.com.br. Lá você compra livro barataço e ajuda muito esse casal aqui, demorou? E aí, neguinha? Vamos falar agora sobre a Jovem Pan, sobre a CPI, sobre o Renan Calheiros. Renan! Retiraram! Primeiro eles pediram a quebra de sigilo, depois eles retiraram, pediram desculpa, olha... Foi mal! Não fui eu! Não era bem assim! Não foi o Renan... Não quis causar um... Tá ligado? Desculpa, desculpa, obrigada. Desculpa, obrigada. Um negócio meio estranho, eu vou explicar pra vocês essa treta depois do parceiro aí. Ó, antes eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar, ó. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal, beleza? Dessa vez eu estou aqui com o Lidercast, o canal do Luciano Pires. Vídeos todas as terças e quintas, e olha só a quantidade de gente, que ele já entrevistou aqui, ó. Temos aqui personalidades como Léo Lins, Henrique Viana, Rodrigo Bruniche, Andréa Sabem, e olha só quem foi o último, a última, na verdade, aqui. Janaína Pascoal, aqui vira e mexe, a gente está falando dela aqui nas lives. Eu queria que você, por favor, desse uma chegadinha aqui no Lidercast, fizesse um comentário, o seu comentário é muito importante, pra ele poder fazer um conteúdo ainda melhor. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, valeu! Se você quiser saber mais sobre o Lidercast, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, neguinha? Vamos lá? Eu estou pensativa nesta pauta, Alessandra. Essa pauta aqui é uma pauta que vai deixar você, assim, meio revoltada e meio feliz. Certo. Quebra de sigilo da Jovem Pan e retirada da pauta na CPI do Coronda. Essa matéria... A gente deu essa notícia ontem aí, hein? É da Revista Oeste, exatamente. Os caras já tinham falado que colocariam, pediriam sigilo bancário, incluindo da Jovem Pan, eu deixei aqui, ó. Seria Produtora Brasil Paralelo, com site crítica nacional. Certo. Produtora Farol Produções Artísticas, que seria Senso em Comum. Raul Nascimento dos Santos, Conexão Política. Paulo de Oliveira Enéas, Tarsis de Souza Gomes, do Renova Mídia. E José Pinheiro Tolentim, que é do jornal da Cidade Online. Esses, a CPI pediu a quebra de sigilo por dizer que espalhavam fake news e desinformação sobre a pandemia. Certo? Aí ficou, a Jovem Pan emitiu nota de repúdio, mexeu todos os seus... Chamou o Merval. Mexeu todos os seus pauzinhos, chamou o Merval pra ler ali a nota editorial. E aí, beleza. Aí chegamos à CPI hoje e temos o seguinte desfecho. Diante da repercussão negativa e da evidente afronta à liberdade de imprensa, a cúpula da CPI decidiu retirar de pauta o requerimento apresentado pelo relator da comissão, Renan Calheiros, que pedia a quebra de sigilo bancário da rádio Jovem Pan. Eles não falam rádio, eles falam grupo, né? Do grupo Jovem Pan. A retirada da pauta foi confirmada pelo presidente da CPI, Omar Aziz, no início da sessão dessa terça-feira, dia 3. Abro aspas aqui pro Omar. Independentemente da linha editorial de jornal, TV, rádio, nós não podemos nos permitir cercear o pensamento das pessoas. Podemos discordar, mas não podemos retalhar. O pedido não deveria nem ter entrado na pauta. E aí é que eles dizem que o Renan recuou e disse o seguinte. Eu queria lamentar, dizer que isso ocorreu durante o recesso compulsório e aproveito a oportunidade para retirá-lo, para que de modo algum possa respingar numa coisa que respeitamos e defendemos. E aí hoje eu assisti no Morning Show, quando eles estavam ali apresentando o programa, chegou a notinha, o Vini leu, né? E eles comemorando o fato da Jovem Pan ter saído aí dessa solicitação de quebra de sigilo. Certo. Inclusive, no final, o Paulo Matias fala e agradece também o fato de outras emissoras terem apoiado, né? Apoiado e não terem incentivado o fato da Jovem Pan continuar, apesar de ter uma linha editorial diferente dos outros jornais. Aí ele até cita aqui o Antagonista, o Globo e a CBN. E aí, Alessandro, tem essa matéria aqui do Poder 360? Olha o título. Senadores dizem que pedido foi erro e recuam de quebra de sigilo da Jovem Pan. Só da Jovem Pan. Só da Jovem Pan. Só da Jovem Pan. Todos os outros que eu li... O Jovem Pan foi mancada. O Jovem Pan foi mancada. O grupo Jovem Pan. Eles falam do grupo Jovem Pan. Em relação aos outros, Terça Livre, Brasil Paralelo... Espera aí, só um minuto, só um minuto, só um minuto. A padronização de notícias do Terceiro Reich deram controle aos nazistas sobre 121 jornais. Eu tô... No ano seguinte, 434 eram... Aí. Continuam com pedido de quebra de sigilo. Aí, olha o que o Renan fala. Ah, Renan Calheiros declarou que o requerimento foi um erro de sua assessoria. Quem foi a pessoa? Não se sabe. Um assessor. Sempre tem um assessor. Foi durante o recesso alguém... Alguém escreveu Jovem Pan. Provavelmente um estagiário matreiro... Certo. Querendo mostrar proatividade, colocou o nome do grupo Jovem Pan. Porque ele falou, grupo Jovem Pan. Tenho certeza que Renan jamais daria dessas. Ele falou, jamais. Me des... Eu peço desculpa pelo erro que aconteceu. Foi maus. Ele diz o seguinte. Inicialmente, apenas para reparar o equívoco com relação à transparência de sigilo de uma emissora de rádio. Eu queria lamentar, dizer que isso aconteceu exatamente no recesso compulsório. E aproveito a oportunidade para retilá... Retilá-lo não. Retirá-lo. Retirá-lo. É a Magali que tá lendo? Para que de modo algum possa eventualmente nada respingar numa coisa que preservamos, defendemos. Sempre fizemos isso e vamos continuar a fazer a liberdade de expressão. E aí, o que eu coloquei é algumas pessoas que repercutiram o caso. A Paula Marisa colocou assim lá no Twitter dela. Pelo visto, só a Jovem Pan tem direito à liberdade de expressão. Não, só, só. Porque os outros continuam. O Kim Paim colocou aqui, ó. Os senadores não batendo continência para a imprensa vão poupar a Jovem Pan, mas... Mas... Fellows. Fellows. Paulo dos sites bolsonaristas. No país tá liberado perseguir quem apoia o governo. Na verdade, não só está permitindo, como incentivando e aplaudindo. Isso o Kim Paim. O Rodrigo Constantino coloca aqui. O lulista recuou, mas fica a reflexão. E se não tivesse colocado como alvo um importante tradicional veículo de comunicação... Porque você sabia que a Jovem Pan tem 77 anos de existência? De comunicação. Se o ataque fosse apenas aos demais, se a censura fosse aos sites bolsonaristas, não haveria a mesma reação e abuso de poder passar via... Na verdade, só houve reação em questão a Jovem Pan. Em Jovem Pan. Ninguém falou nada do Brasil paralelo, ninguém falou nada dos outros. Aqui teve uma outra... O problema foi só isso. Uma outra internauta que coloca aqui, ó. Clara Fernandes, que é uma seguidora nossa. CPI retira sigilo da Jovem Pan, mas mantém Brasil paralelo, conexão política e outros. O abuso de autoridade segue a passos largos. Já estamos no vale... Já estamos no vale tudo? Eis os questionamentos, Alessandro. A gente fica feliz e comemora pela vitória da Jovem Pan. Você viu a resposta do Sensei Comum? Então. O problema é que eu tentei entrar no site do Sensei Comum agora aqui e o site travou, tá ligado? Então, por isso eu não vou rodar o vídeo dos caras também. Porque eu também não tenho autorização dos caras, não conheço ninguém lá. Se eu conhecesse alguém lá, dá pra eu dar um liga e falar... Aí, irmão, posso passar o seu vídeo aí, tá ligado? Mas como eu não sei, mas eu aposto que foi na mesma linha do Brasil Paralelo. Na mesma linha do Brasil Paralelo. Na mesma linha do Brasil Paralelo, que é a mesma linha que a minha, que é muito simples. Tipo assim, os caras chegam... Porque, mano, é... Você tem que se colocar no lugar do político. Eu sempre falo isso, não falo? Se coloque no lugar do político. Então, normalmente, o cara te apoia porque ele quer um migué, tá ligado? O cara quer um migué, ele apoia determinada pauta e ele quer um migué. Porque, que nem agora mesmo, você vai num site, vários sites aí, vários canais aí de esquerda, estão apoiando a CPI como se não fosse Renan nem Omar estivessem lá. Como se só estivessem lá, os anjos de Deus estivessem lá, tá ligado? E eles apoiam total. Por quê? Porque é o que eles querem. Eles querem derrubar o Bolsonaro. Pronto, acabou. Como tá do lado deles, é do lado deles. Mas, tipo assim, o que a gente viu por muitos anos, a gente viu, vai, a gente viu o site ganhar dinheiro público, a gente viu o blog ganhar dinheiro público, a gente viu jornalista fazer matéria ganhando dinheiro público, a gente viu jornais ganhando dinheiro público. Então, na cabeça dos caras é assim, mano, esses malucos só tão aí porque o Bolsonaro tá pagando algum pra eles. Eles não conseguem enxergar o povo. Lembra do que eu sempre falo? Eles não têm problema com o Bolsonaro. O problema deles é com o povo. É difícil entender, é difícil entender que Denise CSV, todo mês, Denise CSV, ela é membro aqui do canal do Negão. Pros caras, tipo, por que que essa Denise é membro desse canal? Como que é esse negócio de membro? Porque ela apoia a Cleide e o Alessandro. Porque ela apoia a Cleide e o Alessandro. Porque ela trabalha pro Bolsonaro, ela é assessora do Bolsonaro. Não, ela simplesmente gosta do nosso trampo, apoia o nosso trampo. É simples assim, é simples assim. É tipo o cara que gosta da Globo.com. Ele entra na Globo.com, ele tem que pagar. Então, se ele paga a Globo.com, significa o quê? Que ele gosta... Que aquele conteúdo é relevante pra ele. Que aquele conteúdo é relevante pra ele. O que acontece com os assinantes do Terça Livre, dos cursos. Isso é uma dinâmica diferente de apoio. Os caras não conseguem entender. Não é mais aquela troca, olha, eu te dou isso aqui e você me dá isso aqui em troca. Não, eu quero que você continue fazendo isso, você representa a minha voz, ó. Eu te apoio, eu continuo fazendo isso. E tem mais. Hoje, hoje, escreve o que eu tô dizendo. Hoje os sites de esquerda são endeusados por esses caras. Porque estão jogando no mesmo time. Amanhã, se o cara falar uma vírgula, o cara dá uma batida na porta e fala, irmão, que porra é essa aí que você tá falando de mim agora aí? Não gostou do que eu fiz aqui e tal? Quando você quer pra você calar a boca? Não, não, eu trabalho com o povo, direto com o povo. Então, se você trabalha direto com o povo, eu vou chamar o carro preto aqui. E aí? Como é que fica o negócio agora aí? É assim que funciona, tá ligado? Antes de finalizar essa pílula, eu quero te pedir mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o Fabão Canuto, o canal dele que fala de vida espiritual com qualidade, baseado nos preceitos cristãos. O que é isso, negão? O que você quer dizer com isso? Quer dizer, amiguinho, que ele usa a Bíblia pra mostrar pra vocês como que tá o seu dia a dia e como facilitar o seu dia a dia. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse último vídeo dele aqui, ó. Vida espiritual é descansar, entendeu? E tem esse outro aqui também, vagabundo gospel. Olha só que título pesado. Se eu fosse você, daria uma olhada nesse vídeo aqui. Faria um comentário. O seu comentário é muito importante pra que ele faça um conteúdo ainda melhor pra vocês, demorou? O canal do Fabão estará... O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Quer saber mais sobre o canal do Fabão? É o seguinte, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis! E aí